Vamos escalar a equipe do São José pra você! Você percebe aí o Douglas Navas, é o treinador, tem Matheus, goleiro, veste a 12, Vandinho 13, Joãozinho 88, Felipe 18 e Pelé 17. Lembrando que hoje é aniversário do rei do futebol, Pelé. Rei do futebol Pelé e também... 81 anos. Aproveitar e mandar um beijo grande pra minha filha, que também é aniversário dela hoje, Ana Carolina. Um beijo grande, papai te ama. Uma equipe bastante entrosada do Douglas. Maravilha, esta equipe comandada pelo técnico Douglas Navas. Do outro lado vem time forte também. Vem a equipe do Marechal, hein? Marechal comandado pelo treinador, o Beto. Obina, goleiro, tem a número 98 nas costas. Biro 8, G77, Sidney 33 e Malcom, veste a 96. Bom time comandado pelo Beto também, Paulinho. Exatamente, uma equipe que joga bastante tempo juntos também, né? A gente vê o Sidney, às vezes tem uma troca com o Sidney, mas Malcom, G e o Biro. São jogadores que já estão jogando juntos há muito tempo, né? E Obina, a gente vai ver bastante essa troca Obina-Índio durante o jogo. Uma equipe bastante entrosada do técnico Beto também pro jogo de hoje. Um minuto de silêncio executado. Aquela pergunta antes da bola rolar. Paulinho, vamos lá. Tem favorito pro jogo, Paulinho? Bastante equilibrado o jogo, Capela, mas como eu falei, a equipe do São José já é uma equipe que tá junta há mais de um ano, né? Bastante entrosada, então bastante equilíbrio, mas com certo favorecismo pra equipe do São José. Rola a bola, ela começa a procurar o caminho do gol no Ginásio Tênis Clube em São José, no Vale do Paraíba. Oitavas de final da LNF 2021, é só o primeiro jogo, é só o comecinho da emoção pra você, que nos acompanha na N Sports. Pro Biro. E é o Biro, trabalhando com a canhotinha, mais uma vez, bater a carteira dele, são três contra dois. Pode ser uma grande chance, a bola voltou pro Bandinho, o chute foi travado na hora H. E tentou partir pra um rápido contra-ataque, não teve posse de bola pra ali o G. Numa falha de saída de jogo, tava no três contra dois, hein? De novo com o Bandinho. Deu a rolada, acabou o chute, pegou o mal da bola, a reposão e agora cai na quadra de jogo Lobina. Contra-ataque novamente, o time do São José, a bola foi rolada, chegou bem, demais, a marcação agora o G. Aí o Sidney, tentou a canetinha onde não podia, vai sair o gol, o chute, travado em cima do lance, os jogadores pedem pênalti. E aí uma falta perigosa a favor do time da casa, veio o São José na bola parada. Pelé, vem na roladinha, só saiu, vem pedrada. E o Uri só rolou, chute, defesaça, domina! Ele tá aprontando de novo, um grande abraço pro Patinho aí do Minuto Futsal. Monstro do Minuto Futsal, olha aí, a bola rola da finalização do Malcom! Gol do Marechal! É do pivô, é do cara, é do matador, é de mal com 96! Olha só a movimentação, ele saiu da segunda trave, ninguém acompanhou, ele chegou no meio livre de marcação pra fazer o primeiro! Bate no peito, vibra, jogada inteligente, jogada frenética do Marechal! Muito bons passadores e o Índio é um jogador de linha. Olha aí essa jogada, finalização do Dixon! Gol do Marechal! É dele, é dele, é de Dixon! Camisa 20! O Paulinho cantou a pedra, ele falou antes, você fica com mais superioridade numérica. E aí o que que acontece? Contra-ataque dois contra um, o Índio só rolou, o Dixon enfia o pé da bola! Pra fazer mais um na Liga Nacional de Futsal 2021, amplia o Marechal, dois, São José, zero! Normalmente trabalhando com o Yuri, tentou escapar da marcação, bola rolada, tentou calcanhar, se ele tivesse rolado, tava livre de marcação pra ali o Yuri! A gente vê o Marechal na segurança total, não se arriscando. Aí outra vez, finalização do Medizinho! Boa defesa por aí no Índio! Na camisa 98, mais um lateral a favor do time do São José, time do Vale do Paraíba com muita dificuldade na primeira etapa. Menos de um minuto pra terminar, o tempo deu uma birutada, mas é menos de um minuto pra terminar. Matheus, já tá na quadra ofensiva, outra vez o Dizinho, tá sem goleiro agora, hein? Vai pro entre aspas, tudo ou nada na reta final da primeira etapa. Você vê que não tem pressa o time do São José, vai ter que ter paciência agora. Vandinho, Matheus, trabalhando com a canhota, de novo com o Vandinho. Felipe na movimentação, bola aberta pela lá direita. Vandinho tem que trabalhar rapidinho, hein? Menos de 30 segundos pra terminar. Novamente pela ala esquerda, vai trabalhando com o Matheus, volta com o Vandinho. Você vê o trabalho de paciência que tem a equipe do São José. E como marca bem, como é organizado esse time do Marechal, é impressionante. Taticamente fazendo uma postura irretocável na primeira etapa. Joãozinho, bola rolada. Matheus, é daí mesmo, chute, na segunda, trave, perdeu o gol! Encaixou a jogada. Ela entrou, demorou, mas entrou. E aí o Xuxa, ó, você vai conferir, pegou de tornozelo na bola, Xuxa, fez tudo errado, Xuxa. Muito bem, vamos pro segundo tempo, vamos pra emoção. Por enquanto, o Marechal vai vencendo por 2 a 0, você vai se ligando conosco. Aqui pela N Sports. É a movimentação dos jogadores na quadra de jogo. Inicialmente, o PLM parece que tomou ali um pisão. Será que o Mendonça que entrou pra essa jogadinha? Vamos acompanhar, já já ele aparece na tela. A bola vem enrolada, chute com a perna esquerda, chegou travando por baixo. E entrou o Xuxa, hein, pra pegar essa bola com a perna esquerda. Se jogou na bola o Bruno, você vai ver de novo aí, ó, Bruno. Ele se lança na bola, pegou bem no tornozelo dele, hein. Que jogada. Se dá o break na marcação, ele passa a batir. É a equipe de São José pressionando o tempo inteiro pra... Ó, o Matheus. Vamos ver o Vandinho, chute, a bola entrou! Gol! Gol do São José! Vandinho, 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 Vandinho! Enfio pela bola, a camisa 13! Tive a impressão de desvio do Alisson, hein? Tive a impressão do desvio do Alisson, vamos ver de novo aí. Pedrada do Vandinho, desvio do Alisson! É gol de Alisson! Camisa 8, coloca lá dentro! Diminui o time da casa, o São José foi pra cima! Alisson, camisa 8, faz São José 1! Marechal 2! Novo escanteio, você vê aí a movimentação dos jogadores na quadra. É o Vandinho que tá na posição. Toda a prensão também do staff que fica lá atrás. Bola erguida, vem o chute do Bob, defesa no rebote pra fazer o tapa! Gol do São José! Bob, 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 Bob! É de Jonathan Bob, camisa 5! Tem toda a primeira, tem toda a segunda e na segunda rolou! Na segunda rolou, tapa da bola pra empatar o jogo! Na emoção, na disposição, na determinação, na garra, na raça, na técnica, foi pra cima o São José, empata o jogo! Alisson puxou pra perna boa, o chute, golaço! Golaço! Que pedrada do Alisson! Golaço do São José pra virar o jogo! Uma verdadeira pedrada, você tá vendo de novo aí! Uma castanhada do Alisson do meio da estrada! Pra virar o jogo, na reta final da partida, o time da casa vira, 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 vira! E golaço do Alisson! Transição, G só saiu pro Malcom! Marcação individual, tá o Alisson, bola rolada pra Nair, tomou o passe, profundidade pro G! Se rolar, sai o gol, furou, uma tira, defesaça do Mateus!